Galera, aparentemente agora já pode sair as cápsulas do Major Copenhague 2024 no CS2, porque a Valve acabou de atualizar o CS2 e esse sticker aqui, que tá aplicado no Makai Slate, mas ela não existe, calma, acabou de ser introduzido para a felicidade de alguns e para a tristeza de muitos, tá? O sticker GL da GamerLegend. Esses stickers da GamerLegend acabam de entrar no CS2 removendo os stickers da 9 Pandas, que estavam muito lindos, eles foram substituídos, tá? A organização e os stickers, a gente vai entrar em detalhes agora a respeito disso, já que também aqui ó, no Major do Hub, se você tinha o time dos Pandas em algum desses brackets aqui, automaticamente foi substituído pelo time da GamerLegend. Pelo menos foi isso que o Twitter do CS2 acabou de twittar. E bom, eu não quis fazer esse vídeo antes, porque era apenas um boato, eram especulações de que os players da 9 Pandas não estavam conseguindo chegar até Copenhagen para participar do Major, né? E agora o Twitter do Counter-Strike realmente confirma, tá? Que a 9 Pandas foi substituída pela GamerLegend, tanto no Major, quanto nos picks, quanto nos stickers, né? Já que os times do Major Copenhagen 2024 precisavam estar na Dinamarca, né? Em Copenhagen, no dia 14 de março. Então, infelizmente, parece aqui que só 3 players da 9 Pandas conseguiram vistos, e os outros 2 players não conseguiram vistos. O motivo disso tudo tá acontecendo é porque os 5 jogadores são russos, e por causa do conflito russa-ucrânia, vocês já sabem como é que tá. Basicamente, a Rússia não consegue aprovar vistos pra qualquer cidadão facilmente mais, já que basicamente todos os países do mundo fizeram políticas contra a Rússia. Políticas que impedem, tipo, cidadãos russos de conseguir vistos facilmente pra países, sabe? Coisas assim devem estar acontecendo muito lá na Europa, né? Galera tentando se proteger, e a gente não pode realmente reclamar que isso aconteceu, então já era. Não tem o que fazer, 9 Pandas saiu. Está rolando boato aí de que talvez o sticker da 9 Pandas pudesse continuar em uma das 3 cápsulas, né? Que até agora também não foram lançadas, e eu acho que exatamente esse delay dos 2 jogadores da 9 Pandas não terem conseguido chegar, né? Explica porque que a gente não tem ainda as cápsulas aqui. A Valve estava realmente esperando ver se a 9 Pandas e eu não ia participar do Major, e não podia simplesmente colocar as cápsulas na loja, começar a gerar esses stickers aí dos Pandas, porque as pessoas iam começar a aplicar em suas skins e daí já ia ser tarde demais, né? Se tivesse sido lançada a cápsula, as pessoas já tiverem aberto muitas cápsulas, aplicado os adesivos, como que ia fazer com a Panda saindo do Major e entrando a Gamer Legion? Não daria para substituir todos os stickers de Pandas do mundo pelos stickers da Gamer Legion, então é exatamente por isso que a cápsula não saiu no dia 14. Provavelmente esse era o dia para a cápsula ter sido lançada, né? Com a confirmação de que todos os players estivessem já lá em solo dinamarquês, lá em Copenhagen, a Valve poderia aí sim lançar as 3 cápsulas. Nós inclusive já temos alguns sites, tipo CSGO Skins, mostrando para a gente provavelmente quais serão as cápsulas, né? Cápsulas de campeões, eu espero que a Valve não lance no final, tá? Vou até inspecionar esse elemento aqui, ó, vamos arrancar. Cápsula de campeão não, pelo amor de Deus, eu não gosto de cápsulas de campeões. Basicamente então nós vamos ter Contenders, Challengers e Legends, e agora a GL está no lugar da 9 Pandas. E ó, eu já inspecionei inclusive no CS2, tá? Essa atualização que aconteceu 10 minutos atrás, quando eu estou gravando esse vídeo, é real. E eu esperei realmente a confirmação, tá? Para mostrar para vocês, quando a gente pega aqui o adesivo holográfico da 9 Pandas, que era gerado no CS2, com esse código aqui de preview, vai ser gerado Gamer Legend holográfico agora. Com efeitos que estão muito parecidos com o efeito da Cloud9, talvez, de Copenhagen em 2024. Pelo menos aqui é a versão holográfica. E eu acho que essa daqui é a versão final, porque tipo assim, gente, o Major é amanhã, essas capas tem que sair no momento que esse vídeo aqui está sendo postado. Ou então a Valve vai lançar junto com o Major amanhã de manhã. Tá aqui o adesivo gold da Gamer Legend e tá crescendo um pouco em mim esses adesivos dourados desse Major. Quando bate a luz assim, tô gostando um pouco da coloração, da saturação. Só que eu prefiro adesivos que são totalmente dourados. Eu não gosto muito desses adesivos que misturam Black Piano dourado, apesar dele parecer até que bem realista, né? Bom, nada demais aqui no Gamer Legend Glitter também, parece o sticker da Cloud9. A grande decepção, acho que de toda a comunidade, vai ser que o sticker Paper da 9 Pandas não vai existir mais. Porque, na moral, o sticker Paper da 9 Pandas era um sticker divertido. Porque, tipo assim, pensa comigo, a quantidade de combinações que seria possível de montar hoje com um sticker desse daqui. Um pandinha com um traçado verdinho em volta, que você pode girar e arrastar pra qualquer parte da skin. E outro efeito holográfico também era insano, eu já tinha visto essa artwork aqui no Twitter de alguém que provavelmente faria esse craft quando o sticker fosse lançado na Tech 9 Bamboo. Ia ficar um craft sensacional, mano, uma das melhores ideias que a galera já teve. Inclusive, eu tava vendo um vídeo mais cedo que o Nerdizito mostrou exatamente esse craft no CS2. E, cara, eu achei sensacional. Que pena que não vamos ter mais o 9 Pandas. O próprio sticker Paper da 9 Pandas ficaria muito bom nessa Tech 9, mano. Ia ficar insano, tá ligado? Tipo, hippie, hippie, hippie. Não sei se eu faria craftismo inventário, mas muita gente faria. Ó, o Nerdizito até mostrou. Mano, o 9 Pandas Paper ia ficar muito bom. A Kaidroponic também, né, uma ideia dele. Tem outras, tem acho que o MP5 Bamboo também. Tem outras skins que o 9 Pandas ficaria muito foda, mano. Que tristeza. Hippie total. Pelo menos a gente podia ter um gostinho de como seria. Tipo, eu não vou ficar aqui me comovendo falando Nossa, que pena que o time não entrou, né? Vão perder milhões de dólares. Galera, políticas, né, da Valve. Os caras não conseguiram cumprir uma das regras. Que era, obviamente, ter os 5 integrantes em solo dinamarquês. E isso, em muitos esportes, é considerado WO. Senhores, desistência. Enfim, quanto ao Redondo, pra mim, não mudou nada. Mas, teoricamente, a Gamer Legion é um time tão bom quanto a 9 Pandas. Já que foi o último time derrotado pelos Pandas, né? Talvez você pode só deixar a Gamer Legion aí no seu Redondo. Ou copie o meu. Se você quiser copiar o meu e sofrer junto comigo, se a gente perder, vem aí pro barco. Tá convidado. Mas eu acho que o meu Redondo tá muito bom. E eu falei pra vocês que eu não vou mexer. Ele vai ficar assim. Tá decidido. Um último minuto de silêncio aí, para os stickers que a gente deixou de ganhar, velho. Porque, além dos stickers do time da Panda, teríamos também as assinaturas, né? Então, assim, do CZ, do Dex, Disbalance, Glowing, D1. Tinha umas assinaturas legais, tá? Esse do Dex ali, formando um coraçãozinho, tava bem legal. Que pena. Que pena. Quanto à parte monetária que o time da 9 Pandas vai acabar perdendo, eu sei que é algo muito grande. Mas outros times russos também já foram bloqueados, né? Barrados de, por exemplo, representarem a organização deles em campeonatos e tiveram que jogar como Player 1, Team 1. Eu nem lembro como é que era. Era um nome bem genérico. Tipo assim, então, muitos times russos também já perderam patrocínios, né? E não puderam, por exemplo, utilizar a jersey, né? A camiseta com os patrocínios, os sponsors. Então, se você vai também em um evento sem os seus sponsors, ao mesmo tempo que você tá deixando de ganhar dinheiro, você tá perdendo até a possibilidade de receber novos contratos. Tipo, novos sponsors. Porque um time russo, quando tá bloqueado aí de estampar algumas marcas na sua camiseta, né? É duro. Hoje em dia já não acontece essa censura desse jeito, mas aconteceu deles não conseguirem chegar na Dinamarca por problemas de visa, né? O visto não passou. Então, o Gamer Legion tá aqui. E é isso. Já pode chegar as cápsulas. Já podemos ver os stickers finalmente introduzidos ao game. E eu volto quando isso acontecer. Tamo junto. Falou.